Olá turma, tudo bem? Estou aqui, aculturada pela Índia, para poder falar com vocês sobre o conceito de cultura. O texto do Laraia também está aí na WebGIS e eu vou começar, eu vou dividir esse texto em dois tópicos na primeira aula, que vocês vão ter que ler, e três tópicos na segunda aula. Então também vou dividir esse vídeo de acordo com esses tópicos. Os dois primeiros tópicos que nós vamos discutir hoje, nessa videoaula, são a cultura condiciona a visão de mundo do homem e a cultura interfere no plano biológico. Então vamos começar com esse primeiro. Ruth Benedict foi uma antropóloga americana que escreveu que a cultura é como uma lente através da qual o homem enxerga o mundo. O que significa dizer isso? Tudo aquilo que você pensa sobre o mundo, o que você acha que é certo, que é errado, que é bonito, que é feio, que é adequado ou que é inadequado, é ensinado para você desde o momento em que você nasce. É dessa forma que a gente sofre esse adestramento cultural, um adestramento social. A sociedade vai dizendo para a gente o que a gente deve pensar, no que a gente deve acreditar, como a gente deve se comportar, do que a gente deve gostar. Como que isso acontece? Existem inúmeros tipos de reforços na sociedade para a gente aprender a nossa cultura. O primeiro deles são os nossos pais, as pessoas que estão na família criando a gente quando a gente nasce lá bebezinho. Elas vão dizendo esse comportamento é correto, muito bem, esse aqui é errado, não faça isso, não pode, come isso aqui, é gostoso. Então tudo isso vai sendo ensinado para a criança desde o momento que ela nasce. Depois a criança começa a ter contato com a escola, com outras crianças, com outros adultos, que também vão ensinando coisas para elas. Elas observam como as pessoas se vestem, como é a maquiagem das pessoas, como as pessoas falam. E tudo isso ela vai imitando no que o antropólogo Marcel Moos chamou de imitação prestigiosa. Não é uma coisa consciente, pensada, mas a gente tende a imitar as pessoas que a gente observa e com quem a gente convive. Isso também está relacionado às crenças e aos valores. Não só os comportamentos, mas as crenças, aquilo que você deve sentir que é correto. Então para dar um exemplo de uma diferença cultural, a gente tem na Índia diversas pessoas cultuando os rios, porque eles acreditam que o rio é um tipo de mãe. Da mesma forma, a vaca para os indianos, pelo menos para os hindus, que aí a gente entra numa outra questão que é a ocidentalização do oriente, e a gente não vai falar disso hoje. Os indianos hindus, eles também veem a vaca como sagrada, porque a vaca fornece leite para os seres humanos, e o leite é fornecido para o bebê pela mãe do bebê. É uma ideia cultural em torno de alguns elementos da natureza e da sociedade que criam percepções dos seres humanos, daquela cultura e daquela sociedade, que são diferentes das percepções que os brasileiros têm na cultura e na sociedade brasileira. Então tudo aquilo que a gente julga que é correto ou que é errado, que é bom ou que é ruim, é fruto da cultura na qual a gente está inserido e na qual a gente foi ensinado e adestrado a viver. E isso também vai interferir no biológico, no plano biológico. A cultura interfere no plano biológico porque o nosso corpo é muito adaptável. Então a gente se adapta a sabores, a horário de comer, a tipo de alimentação, a jeito de comer, as técnicas corporais, como eu devo andar, como eu devo correr, que esportes eu devo praticar, que instrumentos eu devo tocar e estão disponíveis na cultura para eu aprender de que formas eu devo dormir, de que formas eu devo dar a luz. Porque sim, existem maneiras diferentes. Existem culturas, além do parto normal, parto natural, parto cesário, existem culturas em que as pessoas dão a luz de pé pendurada numa árvore, sozinha, sem que ninguém esteja junto para ajudar. Existem culturas em que se dorme em pé apoiada num cajado, cultura de pastores de ovelhas. Dorme, dorme mesmo. O corpo se adapta àquele costume e a pessoa aprende a relaxar e a dormir, mesmo estando em pé apoiado num cajado. Culturas que dormem em redes, em esteiras, em camas. Todas as ideias que nós temos sobre o que é adequado ou inadequado na sociedade estão ligadas a ideias culturais. Quando a gente acredita que, diante daquilo que é diferente da gente, que é o que nós vamos chamar de alteridade, a alteridade é aquele outro, do ponto de vista cultural, aquele outro que é diferente de mim, que se comporta diferente, que pensa diferente, que sente diferente de mim. Esse outro, essa alteridade, quando eu me deparo com ela, eu tenho duas alternativas de ação em relação à alteridade. Eu posso ter um comportamento de relativismo cultural, ou seja, eu vou relativizar, eu vou dizer ele é diferente de mim porque eu me comporto dessa maneira e ele se comporta dessa maneira. Deixa eu dar um exemplo da nossa sociedade e depois eu vou dar um exemplo de uma sociedade distante. Na nossa sociedade, muitas pessoas acreditam que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é errado. Isso é uma noção cultural. Se você acha que não se deve casar com uma pessoa do mesmo sexo, então quando uma pessoa do mesmo sexo te pedir em casamento, você diz não obrigada, ou não obrigado. Se você olha para uma outra pessoa que é gay e que se casou com uma pessoa do mesmo sexo, e você diz, ok, eu não quero isso para mim, mas ele fez isso e ele está feliz, que bom. Você está tendo uma atitude empática de relativismo cultural. Mas se você diz, ui, que horror, isso é pecado, você vai para o inferno, você é uma pessoa terrível porque você está amando outra do mesmo sexo, você está tendo uma atitude preconceituosa e a raiz desse preconceito a gente chama, na antropologia, de etnocentrismo. A palavra etno vem de etnia, que significa cultura, e centrismo, é óbvio, está tudo centralizado na minha cultura, na minha etnia, nas minhas crenças, nos meus valores, nos meus comportamentos, na minha cultura, naquilo que eu aprendi que é correto. O etnocentrismo é muito nocivo para a sociedade como um todo. Eu disse que ia dar outro exemplo sobre alteridade cultural e sobre como se comportar de maneira relativista com relação à alteridade. O antropólogo Bronislaw Malinovski foi para a Melanésia, ali perto da Papua Nova Guiné, fazer uma pesquisa numa ilha chamada Trobriand. E lá ele descobriu que nas ilhas vizinhas as pessoas tinham crenças diferentes sobre o que acontece com o sujeito depois da morte. Ele perguntou para os trobriandeses o que acontecia quando alguém morria. E eles disseram, ah, você vai para a ilha X, não lembro mais o nome, gente. Aí eles falaram, ah, mas na ilha tal, eles disseram que quando morre vai para a ilha Y. Olha a atitude de relativismo cultural diante da alteridade. Os trobriandeses responderam, eles vão para a ilha Y, nós vamos para a ilha X. Então, com esses conceitos na cabeça, vocês têm uma atividade para fazer. E na aula que vem nós vamos falar dos três tópicos seguintes do Laraia. Tchauzinho!